ZYA256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Corpo encontrado em área de mata na zona norte de Manaus é da adolescente de 16 anos que estava desaparecida há 25 dias. Dá pra ver a camisa vermelha e mais a bermuda que ela estava, tipo uma saia jeans. O adolescente é arrastado de dentro da própria casa e morto com mais de 20 tiros no educandos. Mudanças na lei do ISS, aprovadas em Brasília, aumentam a arrecadação dos cofres das prefeituras no Amazonas. Ladrões assaltam pet shop e levam quatro cachorros que valem quase 20 mil reais. E hoje é celebrado o dia do voluntariado. A data é uma homenagem às pessoas que exercitam a cidadania, ajudando outras pessoas que necessitam de bens materiais ou simplesmente de amor. Fica com a gente. A edição do Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, muito boa noite pra você. A incansável busca de familiares pelo corpo da jovem Alice de Lima Vieiras, de 16 anos, finalmente chegou ao fim. O corpo foi encontrado em uma área de mata na zona norte de Manaus pelas tias da vítima. Alice estava enterrada numa cova rasa em uma área de mata fechada e foi encontrada pela própria mãe, que há 25 dias procurava pela filha dia e noite com a ajuda de amigos e familiares. Dá pra ver a camisa vermelha e mais a bermuda que ela estava, tipo uma saia jeans. Alice foi assassinada entre os dias 9 e 10 de novembro. Há relatos de que após o desaparecimento, a mãe teria recebido uma ligação de um homem não identificado, informando que a filha foi executada e que o corpo estaria enterrado em uma área de mata. E que se algum familiar fizesse algum escândalo, todos seriam mortos. Mas a família nega qualquer ameaça. No dia do crime, a jovem de 16 anos recebeu uma ligação telefônica. Deixou a filha de 2 anos com o familiar e saiu de casa. Desde então, não foi mais vista com vida. Não, minha prima, mas o meu primo que está ali. Nós viemos aqui em busca novamente. Quando nós chegamos, porque falaram que tinha muita palha, como vocês estão vendo por ali, tem muita palha, então nós começamos a remover. A causa da morte ainda não foi identificada. O corpo da vítima não foi liberado porque ainda passa por exames no Instituto Médico Legal. História macabra, né? E criminosos assaltaram um pet shop no bairro Parque das Nações e deixaram prejuízo de quase 16 mil reais. Mariana Rocha. Exatamente. Daí você vê a audácia desses criminosos. Eles simplesmente chegaram armados, invadiram o pet shop lá no bairro Parque das Nações, na Zona Norte, aqui da capital. Levaram toda a renda do pet shop e também levaram aparelhos celulares. E não foi só isso, não. Segundo a polícia, eles também levaram quatro cãezinhos de raça, que podem render aí a esses bandidos um valor de até 16 mil reais no mercado. A polícia investiga esse caso e está em busca desses assaltantes. Eu volto com você no estúdio. Ok, Mariana, muito obrigado pelas informações. E a Câmara dos Deputados aprovou o texto que altera as regras do imposto sobre serviços. A mudança deve aumentar a receita da Prefeitura de Manaus. A votação na Câmara dos Deputados foi tranquila. Entre os parlamentares, o assunto era praticamente um consenso. O deputado federal Zé Ricardo foi a favor da proposta. Um aumento na arrecadação do ISS e isso vai contribuir muito para investir na cidade e melhorar os serviços também, serem prestados pela Prefeitura. O texto que altera as regras do imposto sobre serviços mudou onde o tributo vai ser recolhido. Hoje, ele fica para a cidade onde a prestadora de serviço tem sede. Com a mudança, o recolhimento será feito para os cofres públicos da cidade onde mora o consumidor. Seis dos oito deputados federais do Amazonas participaram da votação. Todos foram a favor da alteração. No Amazonas, a proposta deve beneficiar principalmente Manaus. Foi estabelecido um prazo de transição. Ele inicia em 2020 e vai até 2023. A ideia é que no próximo ano, a cidade onde o serviço é prestado já receba 33,5% do ISS. Em 2021, 66,5%, em 2022, 85% e em 2023, 100%. As empresas mais afetadas são as dos ramos de plano de saúde e administradoras de cartão de crédito. Você vê que cresceu muito o número de pessoas, famílias, né, que aderiram a planos de saúde para buscar realmente um atendimento melhor. Então, toda essa arrecadação do ISS vai ficar na cidade de Manaus. A prefeitura decretou o luto oficial em Manaus pela morte da ex-primeira-dama Lúcia Almeida. Essa e outras notícias no nosso giro político. O prefeito Arthur Neto declarou o luto oficial de três dias pelo falecimento da ex-primeira-dama do Estado, Lúcia Almeida, esposa do ex-governador e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Davi Almeida. Lúcia lutava contra um câncer há três anos e morreu nesta quarta-feira em São Paulo. O deputado federal Alberto Neto foi operado na manhã desta quinta-feira para extrair um apêndice. Nas redes sociais, antes da cirurgia, o parlamentar informou que sentiu fortes dores abdominais na quarta-feira à noite. Foi diagnosticada a necessidade de uma cirurgia. E o senador Plínio Valério celebrou hoje a decisão do Senado de instalar a comissão parlamentar de inquérito, que investigará a atuação das organizações não governamentais, as ONGs, na Amazônia, na volta do recesso em fevereiro. E olha essa história, gente. Alunas de 16 campos do IFAM do Amazonas denunciaram professores por assédio sexual. Ao vivo, o repórter Valdir Adriano tem essas informações para a gente. Valdir, boa noite para você. De onde partiram essas denúncias? Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa denúncia foi formalizada em 2013. Teve início, na realidade, em 2013, quando um grupo de sete alunas de lá da unidade do Instituto Federal do Amazonas de Maués formalizaram a queixa em uma delegacia de polícia de lá do município. De lá até 2016. Tivemos um pequeno problema de conexão. Daqui a pouco a gente pode voltar com mais informações do Valdir Adriano. E você vai ver a seguir. 14 novas empresas anunciam a chegada ao Polo Industrial de Manaus. O anúncio foi feito na terceira reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA. Agora são 18 horas e 25 minutos. Nós voltamos daqui a pouquinho. E aí E aí E aí Obrigado.